Olá amigos campistas e futuros campistas, hoje nós queremos mostrar pra você este modelo de motor casa construído sobre um Volvo B58 fabricação Turiscar, ano 98, local ideal pra você acampar ao ar livre, como neste que nós estamos aqui na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, no Parque Recanto da Vé, com o rio Cubatão ao fundo e as sombras do bambuzal, e do lado de dentro, muito conforto e bom gosto. Este motor casa é preparado para acomodar 8 pessoas, aqui onde nós estamos, na sala, temos inclusive um televisor em LED, as poltronas são giratórias e o sofá para acomodar 3 pessoas. Ainda na continuação da sala, temos a cozinha, olha só que coisa interessante, água quente, água fria, o carro tem sistema de filtros de água, aqui nesta parte temos o barzinho do veículo, com iluminação estilizada. Aqui também temos o fogão, toda a parte do depurador de ar, micro-ondas e também a mesa para jantar, para almoçar, tomar no café da manhã, para 4 pessoas. Aqui mais ao fundo do veículo, temos toda a parte de banheiro, a parte de chuveiros. O espaço para banho é independente do espaço do sanitário. Assim, o toalete está localizado na região da suíte e fica em frente ao banheiro, espaços separados pelo corredor. A área para banho oferece um espaço amplo, maior do que o da maioria dos banheiros de motorhomes. Na parte traseira do veículo, está a suíte, um espaço aconchegante, climatizado e bem projetado. Os móveis são padronizados e os armários são espaçosos, dando aquele toque tão especial. E aí E aí E aí E aí E aí Este armário no corredor acondiciona vassouras e outros utensílios. E na hora do descanso de noite para aquele cochilo, além da cama de casal nesta suíte, nós temos também aqui esta dinete, que também se transforma em cama de casal para duas pessoas ou para a criançada e ainda este sofá da sala, que também se transforma em uma cama de casal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Até porque a negociação você vai fazer diretamente com a Sida ou com o Nivaldo. Sida, se baixar o espírito cigano, negociação, tem ou não tem? Claro que tem. A gente, de repente, aceita um motorhome menor, um carro. Tudo é uma questão de conversar. Conversando a gente se entende, né? Aliás, Nivaldo, esse carro está com vocês há um bom tempo? Ah, já está com a gente há bastante tempo e a gente cuida dele como se fosse a segunda casa mesmo. A gente não está na casa fixa, está na casa móvel. Então funciona tudo nele, ele tem seguro, tem manutenção em dia, ele está legal e a documentação está perfeita, está tudo em dia, está pronto para rodar. Encher o tanque, pode rodar. Aliás, um detalhe, por ser 98, não paga mais IPVA. É uma economia, né, Nivaldo? Isso, é por isso que eu tenho ele, porque não paga IPVA, dá para encher o tanque. Está certo, gente, uma boa oportunidade. Então não perca tempo, ligue para esse telefone que aparece aí na sua tela. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho